Repórter Metrópole informa Já é tradição aqui em Salvador Fieis entre moradores e turistas Lotam a igreja do Senhor do Bom Fim Que fica aqui na Colina Sagrada Na última e na primeira sexta-feira do mês Hoje, primeira missa de sexta-feira do mês de agosto Não é diferente E a gente veio acompanhar como é que anda a movimentação Esse ano completo 14 anos de devoção Graças ao Senhor do Bom Fim Ele reconstituiu a minha vida Reconstituiu a minha fé Em agradecimento Eu venho toda a primeira missa Toda a última missa A energia do Bom Fim sempre é extraordinária Então não tem aquela missa preferida A melhor, a mais evoluída Não, todas para mim são iguais Neste 4 de agosto Tem ainda uma celebração especial É comemorado aqui no Brasil o Dia do Padre Um dos membros do clero que mais se aproxima da comunidade O Padre age na pessoa de Cristo Em nome de Cristo Ele se consagra para servir O Padre só tem valor enquanto ele serve Então o Padre é importante pela sua palavra Pelo seu conselho Pela sua orientação firme, sólida, segura Que ele dá em nome de Cristo aos fiéis Então por causa dessa motivação Da doação, da oferta de Jesus pela humanidade A igreja celebra o seu coração E essa movimentação aqui no Bom Fim Naturalmente tem um impacto direto no comércio da região A primeira hora para vender aqui é A partir de 8 horas em diante Chega com o movimento aqui Só o movimento aqui é mais de dia de sede, sábado e domingo Durante as missas As primeiras e as últimas do mês É grande a diferença? É muito grande a diferença A primeira sexta-feira e a última sexta-feira do mês Aqui o Bom Fim bomba Camille Martinho para a Rádio Metrópole